Está levando para a lateral do campo, olha para dentro da área, lançamento para o Diego Souza, toca de cabeça, Alexandre ganhou, Diego Cavalieri marca o pênalti, pênalti que favorece o Vasco, em cima do Alexandre e cartão amarelo para o Márcio Rosário. Aos 35 minutos, primeiro tempo, pênalti para o Vasco, olha o Diego Souza como toca de cabeça, o gol se atrapalha, não consegue tirar, Alexandre com o Márcio Rosário, e aí o Márcio Rosário com o braço esquerdo ali, acaba deslocando o Alexandre. Houve ou não houve o pênalti? Autorizado o Juninho, pé direito, bateu, gol! É do Vasco! Juninho com a número 8, batendo o pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo, goleiro Diego Cavalieri caiu para o canto direito, ele bateu mais para o lado esquerdo, fazendo o primeiro gol do jogo, Juninho! Ele com o Gilmar na marcação, vem o cruzamento na segunda trave, Lanzini não dominou. Mesmo assim ele correu atrás dela, evitou a saída da bola, toca no Carrinhos, Carrinhos se aproxima da grande área, faz o cruzamento, Rafael Moura de cabeça! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Rafael Moura de cabeça! Aos 16 minutos do segundo tempo, cruzamento do Carrinhos na esquerda, ele subiu sozinho, cabeceou no canto direito! O Fluminense empata aqui no Engenrão, um para o Fluminense, um para o Vasco! E a torcida grita, Renan, terceiras com celos! O Fluminense voltou diferente para o segundo tempo, voltou marcando o Vasco na sua saída de bola, voltou jogando pelos dois lados do campo.